Chegou ao fim e ganhou o concurso de calouros, mas antes foi preciso fazer aquele pequeno ajuste no nome do aspirante a cantor. Foi assim que desapareceu o João Rubinato e surgiu o pseudônimo que ficaria para a posteridade, Adonira Barbosa. Ele pegou emprestado o primeiro nome de um amigo, Adonira Alves, e juntou com o sobrenome de um de seus ídolos do rádio, o famoso sambista carioca Luiz Barbosa. O samba era naquele tempo a mais popular de todas as músicas brasileiras. Surgiu logo nas primeiras décadas do século XX em casas de tias baianas. Na cidade nova, Rio de Janeiro. E logo passou a ser tocado e cantado nos morros cariocas. O morro de São Carlos abrigou a primeira escola de samba, a Deixa Falar, com os sambistas Bide, Marçal, Ismael Silva, Baiaco. E foi lá que o samba se popularizou em torno de 1928. Não se sabe se Adonira escolheu o samba ou se foi o samba que escolheu Adonira. O fato é que o cantor e compositor Adonira Barbosa ajudou a criar um samba genuinamente paulista. E isso sim era uma grande novidade. Nos anos de 1930, a vida de músico era dura e as condições de trabalho muito precárias. Tempos depois, Adonira chegou a perguntar na letra de uma de suas músicas. Tocar na banda para ganhar o quê? Duas mariolas e um cigarro e Yolanda? Por volta de 1935, Adonira foi contratado pela Rádio São Paulo como cantor profissional. O problema é que esse emprego só durou um mês. Passado o carnaval, o dono da rádio dispensou o cantor de samba. Ainda em 1935, Adonira ganhou um concurso de marchas carnavalescas com a música Dona Boa. Uma parceria com J.A. Emberê, que ele letrou andando pela rua direita em São Paulo. Dona Boa foi gravada e levou Adonira para a Rádio Cruzeiro do Sul. Mas nada disso fez com que abraçasse o esperado sucesso. Era preciso mudar de rumo e foi na década de 40 que deu-se um encontro com a pessoa certa na hora certa. Adonira foi para a Rádio Record, onde conheceu o jornalista Oswaldo Molles. Molles era um cara que dava duro escrevendo e criando personagens para programas de rádio. Ele seria, para o resto da vida, um dos melhores amigos de Adonira e parceiro com muitas de suas músicas. Oswaldo Molles ajudou a criar o comediante Adonira Barbosa. Charutinho, Zé Conversa e Barbosinha Mal Educado, da Silva, eram tipos bem populares que se tornaram clássicos do rádio brasileiro. Todos eles criados por Molles e interpretados por Adonira. Era uma dupla do barulho. Adonira chegava de suas andanças e dizia Vi um sujeito na rua que falava assim e assim. Molles corria a inventar mais um personagem que depois, na voz de Adonira, fazia os ouvintes rolarem de rir. Zé Conversa, por exemplo, dizia assim Não posso com essas pestes desses brancos. Achar que nós, preto, devia de arranjar um outro lugar para passear nos domingos. Eles vão querer me enganar que a rua direita é deles? Né não? A rua é livre? Eu sou preto, sou brasileiro e passeio na rua direita. Quando quiser. Me bate, ninguém vai. Charutinho era namorado da Pafunsa e morava numa maloca. Uma casa pobre, no Morro do Piolho. Adonira dizia que Maloca é tão pequena que a gente dorme lá dentro e tem que vir puxar o ronco aqui fora. Não cabe aos dois. O nome Charutinho surgiu por causa do presidente do Corinthians, que fumava charuto. O timão, é claro, ocupava a tribuna de honra no coração de Adonira. Charutinho era o principal personagem do programa História das Malocas, que foi por muito tempo o maior sucesso de audiência da Rádio Record e ficou no ar até 1965. O programa era sucesso porque falava de gente simples, dos problemas do dia a dia do paulistano. E, sobretudo, porque Adoniran era muito engraçado mesmo. Foi como ator que o sambista descobriu o estilo brincalhão que manteve depois em suas músicas. Foi também no rádio que inventou o seu jeito de falar italianado, caipira e suburbano, um dialeto adoniranês. Nós vamos, era nós vai. Lâmpada, era lâmpida. Flechada, era frechada. E assim por diante. Suas músicas de maior sucesso foram cantadas, anos depois, pelos mais diversos intérpretes, em corretíssimo Adoniranês. Saudosa Maloca, por exemplo, fala de uma velha construção que é demolida para dar lugar a um edifício arto. Adoniran fez essa música quando soube que iam demolir um prédio, por onde ele passava nas suas andanças com seu cachorro peteleco. O lugar era a moradia do seu amigo Mato Grosso. E na música, o joca foi uma invenção de Adoniran para rimar com Maloca. Se o senhor não está lembrado, dá licença de contar que aqui onde agora está, esse edifício arto, era uma casa véia, um palacete assombrado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o joca, construímos nossa Maloca. Mas um dia, nem quero me lembrar, veio um zome com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Saudosa Maloca, Maloca querida, din din donde nós passemos dias felizes de nossa vida. Engraçado é pensar que essa música é ainda muito atual. Até hoje a gente vê casarões indo abaixo para dar lugar a um espigão, não é mesmo? Por meio das letras de Adoniran, a gente pode fazer como ele gostava. Um belo passeio por São Paulo. Tem a Rua Aurora, o Brás, onde mora o Arnesto, o viaduto Santa Ifigênia, a Avenida São João, onde a Iracema morreu atropelada, o trem que vai para o Jaçanã e tem também muitos morros, barracos e malocas de saudosa memória. Adoniran era um homem de muitos talentos. Em diferentes momentos de sua vida fez sucesso como ator de rádio e de cinema, atuando em filmes, como Cangaceiro, de Lima Barreto, e teve também algumas passagens pela televisão em novelas e programas de humor. E então, quando foi que as pessoas passaram a conhecer o compositor Adoniran Barbosa? Pergunta o curioso leitor. Aos 45 anos de idade, depois de balançar numa gangorra de altos e baixos, Adoniran foi finalmente reconhecido pelo Brasil inteiro como grande poeta, cantor e compositor de samba que é. Foi nas vozes de Antônio, Toninho, Arnaldo Rosa, Cláudio Rosa, Arthur Bernardo, Francisco Paulo Galo, que nosso artista começou a ser reconhecido também como compositor. Esses músicos e cantores que Adoniran conheceu numa pelada de futebol formavam o Grupo do Luar. Logo no comecinho da carreira, o locutor de um rádio achou por bem promover um concurso com os ouvintes para rebatizar o grupo. Foi assim que surgiram os Demônios da Garoa, grupo vocal, instrumental, mais antigo do mundo em atuação até hoje. Os demônios ficaram de tal forma ligados a Adoniran que não dá para falar em uns sem lembrar do outro. E vice-versa. Saudosa Maloca e o samba do Ernesto tornaram-se conhecidas quando gravadas pelo quinteto em 1955. O disco de 78 rotações só tinha as duas músicas e ambas emplacaram nas paradas de sucesso. Dois anos depois, os demônios gravaram o primeiro LP só com composições de Adoniran. Aos poucos, outros cantores e intérpretes foram espalhando pelo país seus sucessos. e na década de 1960, quando se falava em Adoniran, já se pensava mais no compositor do que no ator. Elis Regina encantou o Brasil inteiro com a história de um olhar que mata mais do que bala de carabina. Tiro ao Álvaro foi fruto de mais uma parceria entre Adoniran Barbosa e Oswaldo Molles. A letra diz assim, de tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Táubo-a de tiro ao Álvaro. Não tem mais onde furar. Adoniran compôs ambas, marchas e chegou a fazer uma canção de lamento numa tabelinha com o poeta Vinícius de Moraes, um dos fundadores da Bossa Nova. Apesar de ser uma parceria, bom dia, tristeza, nasceu sem que Adoniran sequer falasse com o poetinha. A amiga Aracid Almeida entregou-lhe um papel com o poema de Vinícius e pediu que ele o musicasse. A canção é um doloroso lamento de alguém que chora a tristeza de amar. A música preferida do próprio Adoniran é também o seu maior sucesso. O samba fala de um homem que não pode ficar nem mais um minuto com a namorada porque mora em Jacandã e o último trem sai às 11 horas. Você já ouviu essa história? Trem das 11 é tocada até hoje em toda e qualquer roda de samba que se preze. Esse samba ganhou o primeiro lugar do carnaval em 1966 no Rio de Janeiro e só depois pegou em São Paulo. Passados aproximadamente 40 anos você, caro leitor pode acreditar que neste exato momento em algum lugar do país alguém está cantando assim não posso ficar nem mais um minuto com você sinto muito amor mas não pode ser moro em Jacandã se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas só amanhã de manhã e além disso mulher tem outra coisa minha mãe não dorme enquanto eu não chegar sou filho único e tenho minha casa para olhar eu não posso ficar o compositor e artista que um dia se descreveu como um palhaço triste também sentiu as dores do amor quando acabou o seu casamento com Olga sua primeira mulher e mãe de sua única filha Maria Helena o casamento de Olga e a Donirã durou pouco mais de um ano Maria Helena não chegou a morar com a Donirã mas tem muitas lembranças do pai brincalhão em 1941 o cantor compositor e ator casou-se com Matilde sua companheira até o fim da vida para oficializar a união Matilde ganhou uma aliança muito especial e ainda uma linda declaração em forma de música foi para ela que a Donirã cantou com a corda me dói meu cavaquinho fiz uma aliança para ela provar de carinho prova de carinho o trabalho no rádio na televisão e no cinema sempre foi para a Donirã uma espécie de brincadeira e cantar também tanto é que o lugar em que mais gostava de fazer shows era o circo espaço muito usado antigamente para apresentações musicais a Donirã gostava de brincar e era extremamente habilidoso com as mãos tanto que mais velho com mais tempo para ficar em casa construiu uma oficina nos fundos de casa e deu para inventar brinquedos fazia trens carros carroças bicicletas tobogãs com criancinhas escorregando carrocél usando tudo que caia em suas mãos algumas dessas miniaturas estão no museu a Donirã Barbosa em São Paulo organizado por Matilde depois que ele morreu em 1977 a Donirã foi homenageado junto com outros sambistas em um programa de televisão que ficou para a história quando fez 70 anos ganhou de presente uma bela homenagem que pode ser apreciada até hoje um disco gravado por ele com participação de grandes nomes da música brasileira porém antes de o Brasil poder retribuir a altura o trabalho desse grande sambista chegamos a parte triste da nossa história no mês de novembro de 1982 os brasileiros voltavam suas atenções para a primeira eleição direta depois de 20 anos de ditadura militar o voto direto tinha sido muito esperado num país que estava em crise e queria mudanças no dia 15 de novembro todos os brasileiros acima de 18 anos inclusive a mulher de Adoniram Matilde foram fazer valer o direito de votar em seus prefeitos e governadores Adoniram não foi ele estava internado em um hospital nesse momento histórico para o país seus pulmões resolveram gritar alto isto é socorro na língua dos pais de Adoniram ninguém nem a equipe de médicos nem Matilde nem seu fiel companheiro peteleco nem os milhares de fãs que acumulou ao longo da vida ninguém podia ajudar é bem verdade que o corpo do nosso artista já tinha dado avisos de que estava fraco Adoniram sofria de enfisema pulmonar em 21 de novembro passou a noite conversando com Matilde e fazendo planos na madrugada seguinte morreu segundo ela como um passarinho Adoniram se foi e nós fiquemos com uma baita de uma saudade e para matar essa saudade uma sugestão embarque nesse trem que sai agora às 11 horas e vá ouvir o samba do Ernesto numa das milhares de malocas espalhadas por aí mas cuidado muito cuidado para não ser frechado para todos sempre pela música de Adoniram Barbosa espero que vocês tenham gostado de ouvir a história do Adoniram eu adoro do Adoniram Barbosa e até a próxima